As experiências positivas do cooperativismo de Pernambuco, Alagoas, Ceará e do próprio Piauí estão sendo partilhadas no primeiro encontro piauiense do cooperativismo que está sendo realizado no centro de convenções no bairro Barro Preto, em Luiz Correia. O cooperativismo é percebido como um instrumento de desenvolvimento econômico e social. Daí a importância do evento e das discussões. O cooperativismo é isso, isso está na essência. Quando a cooperativa nasce como uma empresa societária, ela nasce diferente. Por conta disso, ela é uma relação de pessoas para que desenvolvam a sua atividade comum, como é o caso do artesanato, da agricultura, da saúde, do crédito, da produção. Mas ela nasce desse interesse legítimo das pessoas que compõem a cooperativa para a melhoria do seu trabalho e da sua renda, sim, econômica, com a renda econômica, mas esse viés dessa organização, de como ela nasce, a essência do cooperativismo, que faz toda a diferença. Os casos de sucesso do cooperativismo, bem como a promoção do desenvolvimento econômico e as oportunidades do cooperativismo são ponto alto. O evento contou com a presença da vice-governadora Margarete Coelho, que é uma das conferencistas. O estado do Piauí também vem se preparando para fomentar o cooperativismo. Através, principalmente, da nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural, nós temos vários projetos em andamento. Eventos como esse, em que o setor se reúne, que debate, que troca experiências, que troca informações, é importantíssimo. Porque, além de tudo, depois que a gente sai de um evento desse, tão bonito, tão bem organizado, saímos todos bastante motivados. O encontro é uma oportunidade de reunir cooperativistas para trocarem experiências, para que, na oportunidade, o cooperativismo piauiense destaque e se desenvolva perante a comunidade. É o primeiro encontro da família do cooperado. Ou seja, hoje, o cooperativismo se encontra na cidade de Luiz Corrêa, onde veio gente de todo o Nordeste e também de todo o estado do Piauí. São cooperados que migraram para cá para a gente transferir conhecimento, para a gente poder, então, colocar para a sociedade o nosso potencial do nosso trabalho, dessa nova forma de trabalhar. O primeiro encontro piauiense do cooperativismo acontece até sábado, com programação, com conferências e debates. O objetivo é o fortalecimento da representatividade do cooperativismo e superação de desafios futuros em favor do desenvolvimento.